O número de maus-tratos a idosos explodiu durante a pandemia. Onde diz que sem o serviço do governo federal teve um aumento de mais de 500% das denúncias. O vídeo mostra uma idosa de 82 anos já no hospital. A casa onde ela vivia não tinha a mínima higiene. A geladeira estava praticamente vazia e ela nem se lembrava de quando se alimentou. Segundo a polícia, a idosa foi abandonada pela neta de 34 anos. A neta sacava o dinheiro da aposentadoria, um salário mínimo, realizava suas despesas pessoais e não investia nenhum centavo com a vítima. Nos últimos três meses, durante o período de isolamento social, o número de denúncias de maus-tratos contra idosos aumentou quase que 570% em todo o país, segundo dados do DISC-100. Em março foram 3 mil denúncias, em maio foram 17 mil. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Goiás, além de abandono e agressão, houve um aumento da chamada violência financeira. Membros da família se aproveitam da pessoa idosa, por exemplo, a pedir uma procuração para fazer empréstimos ou desvio de patrimônio ou até mesmo se apropriar do cartão dos idosos. A pena para quem maltratar um idoso é de 1 a 4 anos de prisão. A denúncia é a melhor forma de combater o crime e pode ser feita pelo DISC-100 ou pelo 197. É um crime silencioso, ele acontece no interior das residências. Então, a forma de a gente saber é através dessa denúncia. É um crime silencioso, ele acontece no interior das residências.